Oh, 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 oh Gostou? Oh, eu vou usar esse vestido com a bota Essa máscara aqui amarrada e o meu cabelo preso de prancha Eu te quero de volta Pois viu, vai ficar querendo Prometo que te dariam as lapadas mais fracas Oxe, meu filho, tá me olhando por quê? Eu tô merada de bosta, é? Sim Oh, glória, ai meu Deus O que você quer, Anastasia? Eu quero um iPhone 7 com um fone de ouvido Não, dois, pera, três E agora a coisa mais importante Quando eu estiver largando um barro Deixa eu fechar a porta Eita, que ontem foi bom A giripoca apiou, misericórdia Mas o que é isso? Ai meu pai, pronto É só usar meu sabonetador porque todo mundo quer me comer Devolver meu arme e sua biscate Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Obrigado.